Oi meus amigos do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um vídeo diferente aí, né? A gente aproveitou agora a parte da tarde pra dar um pulinho ali no mercado, comprar alguns produtos de limpeza, né? O nosso foco realmente foi a parte de limpeza e eu acabei comprando algumas coisas de higiene pessoal aqui também, mas o foco mesmo era limpeza, sair da casa, né? Aqui a gente gasta bastante produto de limpeza mesmo, né? Primeiro que eu gosto de produto de limpeza, eu gosto desse setor, ficar escolhendo coisas novas, coisas diferentes, então a gente aqui gasta bem, né? Então a gente compra alguma parte, depois a gente compra outra parte e eu vou mostrar pra vocês aí o que a gente resolveu comprar. Pode ser que ajude alguém aí, alguns produtos aqui, na verdade esses produtos todos aqui eu já conheço, já uso, então pode ser que ajude alguém aí. Eu trouxe até os valores aqui que a gente pagou, pra que vocês tenham uma noção de quanto a gente tá pagando aqui na nossa cidade, né? Aqui no Rio. E se tiver alguma sugestão aí de algum lugar que tenha um lugar mais barato, se vocês quiserem comentar aí no vídeo, colocar aí embaixo, tá? Vai ser muito bem-vindo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui os produtivos, tá? Olha, gente, eu comprei até isso aqui que é uma novidade pra mim, que eu não tenho costume de usar, esse aqui pra mim é novo. É um produto anti-mofo, tá vendo? Tem uma tampinha aqui que você tira, vou mostrar pra vocês. Você tira essa tampinha, aí tira esse protetor aqui pra você abrir e colocar em um local pra tirar o mofo. Na verdade, meu quarto aqui é muito úmido, né? Porque ele não bate sol, fica aqui atrás, nos fundos aqui, né? Aqui perto da cozinha. E o armário do meu banheiro, como eu mostrei pra vocês em outro vídeo aí, ele tá bem mofado e eu não tô podendo trocar ele agora. Mas pra evitar de dar mofo nos meus produtos que eu tenho lá dentro, os produtos de higiene, produtos de limpeza, eu vou usar isso aqui pra ver se melhora um pouco, tá? Um dia desse eu abri uma caixa de sabonete e ela tava molhada por dentro e não tava vazando água, ainda só, umidade mesmo. Então eu vou achar o preço desse produto aqui pra vocês depois. Primeiro eu vou mostrar todos os produtos que eu tenho e depois eu vou passando o preço pra vocês que tá aqui nessa lista, tá? Então eu comprei também aqui esse pano que eu... esse eu ainda não usei. É tipo o Perfex mesmo, a marca do Perfex, né? Mas essa aqui é a marca, limpando, tá vendo? Aqui diz que é com alta absorção. E ainda por cima, ó, elimina quase 100% dos germes e bactérias, que isso aí é muito importante pra gente, né? No momento atual. Diz que tem íons de prata que elimina esses germes, eu não sei bem como é que isso é colocado no pano, mas tá aqui. Dura até 30 lavagens sem rasgar. Tem 5 panos aqui dentro. Aqui eu comprei também essa esponja que eu comprei mês passado pra minha mãe. Ela gostou muito, tá? É uma esponja que não... é anti-risco, você pode usar naquelas panelas que você... antiaderente, que não risca, tá? É muito boa. É melhor do que aquelas esponjas tradicionais. Então eu comprei uma dessa mês passado. Por incrível que pareça, ela ainda está boa, ainda está usando, não ficou velha. Então eu comprei mais umazinha aqui pra ela experimentar qualquer coisa depois. Na próxima semana eu até compro outra. Comprei o Glade normalmente aqui em casa. A gente usa nos dois banheiros, no banheiro dela, no meu também, mas no meu eu ainda tenho. Então eu comprei pra colocar no banheiro dela, tá? Esse aqui é aquele que você aperta e perfuma com um toque. O aroma é lembrança de infância. Fica aquele cheirinho de bebê, né? De coisinhas de bebê. Tá vendo? É o Glade. Esse aqui foi a pedra sanitária que eu comprei. Esse aqui, na verdade, deve durar pro mês inteiro, provavelmente. Porque eu comprei quatro. Então, esse aqui provavelmente eu não vou precisar comprar mais. Eu comprei da marca Pato. Esse aqui é Marine e esse aqui é Lavanda. E a gente já usou uma vez dessa marca. O mês passado eu comprei uma outra marca que eu não gostei muito porque, pra dizer a verdade, não deu cheiro. Vamos ver se essa daqui dá um pouquinho mais de cheiro. Olha, aqui tem o Lustra Móveis Peroba. Só que é perfume de flores do campo. Vou resolver mudar um pouquinho. Mês passado eu comprei um outro de Lavanda. Que ainda não acabou também, mas eu já comprei outro. Então, esse aqui também eu não preciso comprar mais durante o mês. Esse aqui dá o mês todo. Aqui é o Vanish, né? O Gel. Que serve pra gente poder clarear as roupas. Depois, se precisar comprar mais, eu compro o outro. Por enquanto, a gente vai ficar com esse aqui. Eu vou acender a luz aqui, que tá um pouco escuro. Isso fica um pouco mais claro agora. Acho que melhorou um pouquinho, né? Esse álcool pequeno aqui eu comprei pra colocar lá no meu banheiro, pra deixar lá no armário do banheiro. Porque eu também gosto de limpar as coisas com álcool, às vezes. Lá não tem. Aqui na cozinha ela ainda tem o álcool, então eu só comprei esse pequenininho aqui mesmo, né? Esse aqui é aquele produto que eu gosto de passar no chão, que vocês também já viram em vídeos meus aí. É o Veja Aroma Sense, Romance, né? Com óleos essenciais, eu gosto muito. Eu comprei esse desinfetante aqui da Minuano, de Lavanda. O cheirinho dele é muito bom, gente. E ele é pra... Muito gostoso esse, tá, gente? Esse é pra colocar lá no meu banheiro, tá? Eu deixo lá dentro do armário. Mamãe, ela prefere usar esse aqui, ó, o Ommon. Então eu comprei pra ela também. Também é de Lavanda, tá? Mas ela gosta muito desse aqui, do Ommon. Então eu compro dois desse aqui pra ela. Esses devem ir lá durante o mês todo. Provavelmente eu não vou precisar comprar outro. Então tem dois dele aqui, tá vendo? Eu acho que eu não vou precisar comprar outro. O Lisoforme, né? Que tava bem na promoção, gente. Esse aqui eu sei até o preço de cabeça. Foi 10 reais. Mês passado a gente comprou a 15 reais. E essa vez eu comprei a 10. Não sei se vai dar pro mês todo, mas eu comprei um só. Se precisar a gente depois compra mais. Dos produtos da Veja, eu uso esse aqui que vocês já conhecem, né? Uso esse aqui também. Na verdade quem usa mais é minha mãe mesmo, né? Porque ela que fica na cozinha, ela que gosta de... faz a comida e tudo. Que é esse aqui, ó. Veja a cozinha desengordurante. É muito bom pra tirar gordura. E ela usa bastante. E usa esse outro aqui que é um multiuso, tá? Da Veja, que a gente usa pra limpar as coisas aí de uma forma geral dentro de casa, né? E aqui, né? O sabão que eu falei pra vocês aqui então, né? O sabão que eu comprei foi esse aqui. O Tixon. Aqui a gente não tem preferência porque sabão lava a roupa, não. A gente só... a mamãe só prefere que seja o líquido porque o em pó fica... às vezes mancha a roupa, né? Fica aquela marca do pó. Então ela prefere o líquido, a gente compra o líquido. Esse é o Tixon IP, que também aumentou muito do mês passado pra esse mês, tá gente? Mês passado eu paguei 17 reais. Esse mês eu paguei 20 e pouco. 20 reais e alguns quebradinhos. Então aumentou bastante, eu acho. Né? E a gente preferiu comprar o Tixon porque o homo tava 30 reais. Então uma diferença muito grande. E aqui em casa lava muita roupa. A gente gasta bastante isso daqui. Mamãe lava a roupa quase praticamente todo dia. Quase todo dia ela lava a roupa. Então gasta muito. Amaciante eu comprei o Downy, né? Mês passado eu comprei dois da Downy, um da Comfort. Então eu vou sempre variando, comprando perfumes diferentes pra ver o que é que ela mais gosta e o que é que ela... E pode experimentar também. Eu comprei esse aqui, ó, Downy Nettles, né? Que tá fazendo muita propaganda. Esse é Flor de Romã e Baunilha. A gente só vai saber se é bom mesmo quando colocar na roupa, né? Esse é do Perfume Collection. E tem esse outro aqui, que é Downy também. Concentrado. Água frisca. Então, o perfume eu gosto assim, fora da roupa. Na roupa eu não sei se pega, eu amei. A gente sempre vai testando, experimentando até conseguir se acostumar, né? E o famoso Bombril que todo mundo já conhece, né? Tudo aqui voltado pra produtos de limpeza como eu fazia pra vocês. E de produtos pessoais, gente, só eu comprei o sabonete Johnson porque meu filho, ele é alérgico, ele não consegue usar qualquer tipo de sabonete. Tem sabonete que dá muita coceira, muita irritação na pele, então eu prefiro comprar o sabonete de bebê mesmo. Esse aqui não dá irritação na pele dele. Então esse aqui é só dele, é específico pra ele mesmo usar, tá? Comprei esse Listerine que também tava num preço bom lá, que não tem álcool, não contém álcool, né? Então a gente gosta bastante também porque não dá aqueles problemas, né? Que o álcool acarreta. Um desodorante, eu comprei esse serum aclarante que clareia, né? As axilas, tira aquelas manchas pretas das axilas, deixa... E, gente, clareia mesmo, tá? Porque eu já usei e realmente clareia. Bevarine. E o fio dental da oral B. Eu sou malíaca com fio dental, eu gosto. Coisa de limpar o dente, assim, eu gosto bastante, né? Agora eu vou dizer pra você aqui os valores dos produtos que eu comprei, tá? Ó, o Lisoform, como eu falei pra vocês, na verdade tá até mais barato do que eu pensava. Ó, R$ 8,99, eu achei que era R$ 10,00. Foi R$ 9,00, então foi bem mais barato mesmo. Se tivesse, tinha comprado até mais de um. Tá valendo a pena. É... O Tixam, como eu falei pra vocês, tá R$ 20,99. Mês passado eu paguei R$ 17,00 alguma coisa, não sei se foi R$ 17,99, mas foi mais em conta, né? O Downy tá R$ 8,99 cada um, né? Eu comprei três. O Downy tá o mesmo preço que eu comprei no mês anterior. Não aumentou, não. O desinfetante Homo tá R$ 8,79. Esse eu também não me lembro quanto é que tava mês passado, mas eu acho que tava essa mesma coisa, né? Não lembro. O listeirinho que eu falei pra vocês tá R$ 10,99. Eu, pra te dizer a verdade, gente, não acho isso barato não, tá? Mas... Enfim. Tava numa promoção lá e resolvi comprar. O Minuano que eu comprei aqui pra deixar lá no meu banheiro tá R$ 2,99, né? É bem mais em conta, realmente. O limpador Veja, né? Que é esse aqui, é R$ 4,56, que é o multiuso. Gente, eu comprava isso aqui por R$ 2,00, R$ 2,30, por aí. Esse aqui, desengordurante Veja, tá R$ 5,99, tá? O pano de limpeza aqui, que eu comprei também, né? Multiuso aqui. Tá R$ 3,48, também. Vamos ver o que mais aqui. O fio dental tá R$ 8,99, que eu comprei. O lustra noves foi R$ 8,59. Isso também, gente, custava R$ 3,00. Eu lembro quando eu comprava isso a R$ 3,00. O Vênish tá R$ 9,99. O desodorante Dove não é barato, gente. É R$ 16,99 esse aqui. Mas é porque ele clareia mesmo, por isso que ele é um pouquinho mais caro. O bom bril tá R$ 1,99. Não aumentou do mês passado pra esse mês. Permanece o mesmo preço, tá? Gente, e no meio dos produtos de limpeza aí, eu comprei umas coisinhas pra mim aí pra semana também que são importantes pra mim, né? Comprei um iogurte da Vigor, de dois sabores diferentes do tradicional e louco por flocos. Na verdade, foi meu filho que escolheu que é pra ele comer. Eu não como porque vocês sabem que eu sou intolerante à lactose. O meu tem que ser sem lactose. Então, eu comprei isso aqui. Mas eu consegui comprar meu queijinho. Já até tirei o plástico. Já botei aqui no potinho que eu gosto de botar no potinho fechado. Esse aqui é o Minas Curado da Bonque, a marca. Então, o preço dele tava um pouquinho melhor. O queijo sem lactose é muito caro. Então, ele tava um pouquinho melhor, né? E esse aqui que é a mussarela, tá? Essa também é a mussarela sem lactose. Essa marca Verde Campo é muito boa, né? Mas não é uma coisa muito barata, tá, gente? Isso aqui é caro e a gente compra, assim, pra fazer pizza, pra fazer lasanha, essas coisas que a gente usa com queijo em casa, né? Vou dizer pra vocês quanto que foi. Vou achar eles aqui, ó. O grego foi R$2,89 cada um. Aqui, achei. Ó, zero lactose, tá? Foi R$28,00, R$28,99. Zero lactose. R$28,99, tá? E a mussarela foi R$34,00. Então, R$28,99 foi o queijo, tá? É Bonque o nome dele. É Bonque, acho que é isso. É a marca da manteiga que eu consegui comprar mês passado também sem lactose. E essa mussarela aqui foi R$34,02. Só esse negocinho aqui. Então, os sabonetes aqui, cada um foi R$2,99, né? A pedra sanitária do pato foi R$3,49 cada uma, tá? Esse blade aqui, que a gente coloca naquele aparelhinho pra espirrar, foi R$7,49. O desumidificador que eu comprei pra botar lá no meu banheiro, R$7,99 também. Então, espero que vocês tenham gostado aí das nossas comprinhas aí, né? É uma parte das nossas compras. A gente tá sempre indo lá comprando. Eu confesso que eu sou meio maníaca por produtos de limpeza. Ai, eu comprei também uma pazinha linda. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, olha que paz linda que eu comprei. Essa paz é da Noviça. Uma gracinha, né? Achei ela uma gracinha. Olha, ela é plástico bem levinha. E ela tem decorativa, né? Você pode até botar no cantinho ali da cozinha que não fica feio. Ela tem um protetor aqui de borracha, tá vendo? Pra poder encaixar bem assim o chão e pegar toda a sujeira. Eu achei ela muito prática. Ela não é aquelas que você apoia e cai. Que ela fica assim, apoiada no chão dessa forma, né? Então, ela foi R$25,00, tá? Ela foi R$25,00, mas eu achei ela uma gracinha, bem prática. Se vocês quiserem aí copiar. Então, espero que vocês tenham gostado aí das dicas aí, sugestões. Se inscrevam no canal. Eu conto com vocês aí pra dar uma força, tá? Curtam, compartilhem. Acompanhem aqui as nossas novidades, nosso dia a dia, tá bom? É o dia a dia de uma família comum. Mas que eu espero que vocês gostem, tá? Beijão, tchau, tchau.